Vamos agora à participação do Edmilson Silva, ele que traz informação sobre o curso de capacitação para adultos que será realizado neste final de semana em Jassanã. Entrevista então o presidente do grupo de escoteiros de Santa Cruz, Roberto Rosa. É com você Edmilson. Isso mesmo, Albenize, de volta no Primeira Hora nesta sexta-feira. Nós estamos aqui, Albenize, em frente à futura sede do grupo de escoteiros de Santa Cruz, que está em reforma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma e também Roberto vai falar um pouco sobre o grupo de escoteiros de Santa Cruz. Mas antes ele vai falar sobre um curso de capacitação para adultos que acontecerá neste final de semana, amanhã, sábado e no domingo. Esse curso será realizado em Jassanã. Não é isso, Roberto? Roberto é o presidente do grupo de escoteiros aqui de Santa Cruz. Bom dia, Roberto. Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvinte da Rádio Santa Cruz. É uma das dificuldades, Edmilson, que a gente tem no grupo de escoteiros, ainda é os membros adultos, né? As pessoas são muito ocupadas e o trabalho do movimento escoteiro é voluntário, não é? Então, mas neste final de semana, reunido com os escoteiros da região do Trairi, nós vamos estar participando de um curso de capacitação, que a gente chama de preliminar, que acontecerá amanhã, tá certo? E domingo, na cidade de Jassanã. Esse curso é um curso preparatório, ainda na fase preliminar, para os adultos, pais, escotistas, adultos que queiram ingressar no movimento escoteiro. Existe uma particularidade no movimento escoteiro. Sempre que entra num grupo um jovem, um membro juvenil, vem acompanhado com os pais. Geralmente, os pais também fazem parte direta ou indiretamente do grupo, tá certo? E para esse curso de capacitação, a gente está levando alguns deles, né? Para fazer parte, para tomar parte e conhecer melhor o movimento escoteiro, que é uma forma também dele acompanhar o filho dele no movimento escoteiro. Roberto, qual é o nome do grupo de escoteiros aqui de Santa Cruz? Nosso grupo é o quinto a gésimo sétimo grupo de escoteiro Rondinelli Fernandes de Sena, tá certo? Rondinelli foi um jovem que participou desse grupo, prestou muito serviço nas campanhas de vacina das crianças, nas campanhas de vacina dos animais, nas atividades religiosas. E ele chegou na idade adulta dele, ele ingressou na vida militar e, infelizmente, ele entrou numa emboscada e ceifaram a vida dele. Então, a gente, em homenagem a ele, a gente colocou o nome do grupo de escoteiros, Rondinelli Fernandes de Sena, porque também ele fez parte junto com a gente do grupo. Mas, bem antes, o grupo já tinha sido implantado, né? Como surgiu o grupo de escoteiros aqui de Santa Cruz? Isso. Edmilson, o grupo de escoteiros aqui em Santa Cruz foi fundado no ano de 1947, muito tempo. Participou naquela época... Mas você não começou, não, né? Nesse período. Não, bem depois. Bem depois. Eu comecei em 1982, quando eu tinha 16 anos. Hoje eu estou com 56, quer dizer, já faz aí 40 anos que eu faço parte desse movimento tão bonito que é o movimento escoteiro. Mas aqui em Santa Cruz foi fundado em 1947 pelo professor Cosmo Ferreira Marques, foi um dos fundadores. Aí veio José Ferreira Sobrinho, veio Iberê Ferreira de Souza, também fez parte. Esse aqui, o ex-deputado Iberê, também fez parte lá do grupo de escoteiros. Fez, Iberê Ferreira de Souza fez parte do grupo de escoteiros, quando funcionava ainda no Quintino Bocaiúva. Esse eu não sabia. Era Iberê, Marcinho Furtado, vários deles. José Ferreira Sobrinho foi um dos primeiros prefeitos de Santa Cruz, também participou do grupo de escoteiros, quer dizer, tem um histórico. A primeira banda de música municipal daqui da nossa cidade era composta só por escoteiros. Primeira banda de música. Roberto, o que é ser escoteiro? Ser escoteiro é uma integração que a gente tem para com a comunidade, não é? O membro, quando ele entra no movimento escoteiro, ele tem uma preparação, está certo? Ele se prepara, porque em primeiro lugar vem ele, né? E a partir daí ele presta um serviço comunitário. Uma pessoa que é escoteiro, ele tem um grande diferencial. Porque quando o membro entra num grupo de escoteiro, ele leva para a vida adulta dele muitos ensinamentos, como por exemplo, o respeito à família, o respeito ao seu ciclo de amizade, o respeito à sua religiosidade, a integração à escola, né? A gente tem vários componentes que passaram pelo grupo de escoteiros que tem até um destaque na comunidade. Eu vou citar um deles aqui para você. Ranieri, da GTnet, fez parte do movimento escoteiro. O Marcel Fernandes, da M4net, também fez parte do movimento escoteiro. Seu neto, da Panificadora Selidó, também fez parte do movimento escoteiro. Edgar Lima dos Santos, né? Que foi nosso secretário de Cultura, também fez parte do grupo de escoteiro. É Ivan, da Game Boy, né? Que trabalhou na COSEN, também fez parte do movimento escoteiro. E assim, muitos outros fizeram parte do movimento escoteiro. E a gente tem orgulho dessas pessoas, porque eles passaram por uma fase de ensinamento, de disciplina. E essas pessoas servem de exemplo para muita gente, pela sua habilidade de respeitar, de fazer as coisas. E de ser um grande empreendedor. Então, o movimento escoteiro, não é que a gente vai dizer que uma pessoa faça parte do grupo de escoteiro, vai obter muito sucesso na vida. Às vezes tem pessoa que entra no movimento escoteiro, não segue os ensinamentos e termina nem dando certo, não é? Mas as pessoas que passam pelo movimento escoteiro e adquirem conhecimento, assimilam os conhecimentos do movimento escoteiro, aprendem a ser, no mínimo, um cidadão respeitador, um cidadão empreendedor, um cidadão responsável, que é o que mais a gente precisa para a nossa sociedade de hoje. Quando eu vim aqui com o nosso cinegrasfista, Gavião, aqui para fazer essa matéria, ele me fazia uma pergunta que eu vou fazer a você. Quer dizer, o que é o papel? Escoteiro faz o quê? Escoteiro presta serviço à comunidade. Escoteiro é um jovem que se prepara todos os dias, porque, assim, nós temos aqui, como você está vendo, a sede de campo dos escoteiros, né? Que a nossa sede hoje é lá na IFRN. Essa aqui é a sede de campo, né? A gente faz atividade prática. É a futura sede de campo. De campo, exatamente, é aqui. Isso foi a prefeitura que cedeu esse espaço para a gente, não é? Nós tínhamos a sede lá na rua, né? Ali perto do Cosmarque. A gente cedeu aquele espaço para o município, porque o município cedeu para a universidade, onde hoje funciona a residência universitária, no intuito de ir lá na frente e poder ajudar a gente. Então, está acontecendo, né? Ele cedeu esse espaço aqui para a gente. Então, enquanto você vai falando sobre essa reforma que está acontecendo, aqui antes era o quê? Aqui antes era uma escola municipal. Uma escola municipal que está sendo transformada na sede de campo dos escoteiros, mas aqui também não vai ser só a sede. Dentro da sede de campo dos escoteiros vai ter biblioteca voltada para o meio ambiente, vai ter também um núcleo de educação ambiental, né? Onde nós já temos hoje vários trabalhos voltados para o meio ambiente. Se você passar ali por detrás da IFRN, você percebe que lá tem um berçário de gaças. Eu acho que você já deve ter visto aquelas gaças. Então, ali é uma área de preservação ambiental, que é os escoteiros que tomam conta. Também ali próximo daquela quadra de esporte tem ali, nós temos o portal dos trapeais, tem os três pés de trapeais ali. Também ali é uma área de preservação ambiental, que futuramente vai ser um horto, né? Para a gente plantar mudas de árvore ali. E é uma área também que fica a cuidado de nós que somos escoteiros. A gente tem muito cuidado naquela área ali. Nós temos um projeto também na zona rural de preservação às caibeiras. Tem muitas caibeiras na zona rural que os donatários dela vendem para a serraria. Então, os escoteiros fazem um acampamento naquela área, conversam, conscientizam a população sobre aquela árvore, que ela é uma árvore histórica. Quantas crianças não brincaram ali embaixo, né? Quantas se viram de sombreamento para os animais, para as próprias pessoas. E a mais bonita que a gente tem na região daqui é a caibeira. Então, os escoteiros, quando tem uma caibeira, os escoteiros fazem um acampamento, conscientizam as pessoas e essa caibeira não vai mais ser cortada para ser lenha ou para servir de móvel nas serrarias. Então, esse é um trabalho de preservação ambiental que a gente já faz há muito tempo. Roberto, como é que está a campanha para a reforma aqui da futura sede de campo do Grupo de Escoteiros de Santa Cruz? Nós iniciamos a reforma dessa sede aqui já há uns três anos, bem antes da pandemia. Aí chegou a pandemia, atrapalhou um pouquinho, não é? E a gente vem assim, faz um pouquinho, faz outro. A gente tem, além da prefeitura ter cedido o espaço da gente, de vez em quando ajuda com a carreira, com areia, ajuda com cimento, ajuda com ferro. E tem vindo ajudando. Além de ceder o espaço, ainda vem ajudando a gente de vez em quando. Mas nós temos vários colaboradores que sempre que a gente precisa, ele nos ajuda. Como, por exemplo, o doutor Brito, lá da clínica, né? Doutor Brito, doutor Adésio também é um grande colaborador com a gente lá da clínica Trairi, seu neto da planificadora Ciridó, Júnior da Casa do Ciclista, aquele da Big Bom Sorvete também ajuda muita gente. E assim, vários outros estabelecimentos têm nos ajudado. E sempre que a gente... Quem estiver ouvindo agora essa entrevista, quiser ajudar, é só procurar você, né, Roberto? Ah, sim. Eu agradeço muito, porque você sabe que não é fácil. O Movimento Escoltar, a gente vive de doações, quase igual a igreja, né? A gente vive de doações, a gente não tem renda própria. E o que as pessoas... Em que as pessoas quiserem ajudar, quem quiser ajudar com saco de cimento, com areia, com tijolo, com tinta, com pincel, a gente agradece muito, tá certo? Porque a gente está... Sem um trabalho voluntário, que a gente fala que os pais nos ajudam, a gente vem aqui no final de semana, faz uma coisa, faz outra. Quando tem material, a gente sempre vem aqui gastar o material. Como você está vendo aqui, nós temos tijolos, né? Temos areia ali, não é? Esse tijolo foi uma doação, foi uma doação de Maré, né? De Marcelino, né? Foi a doação desse tijolo para a gente. E assim outras pessoas vêm doando. E a gente só tem a agradecer. E a campanha continua. As pessoas que quiserem nos ajudar, porque isso aqui é um trabalho em prol da comunidade. Isso aqui não é dos escoteiros, isso aqui é da comunidade. A gente, além dos trabalhos que a gente tem aqui, a gente também presta um serviço à associação local daqui, dos agricultores daqui, e um trabalho em parceria, que a gente sempre tem com as pessoas que moram no entorno. Aqui a sede não vai ser só simplesmente só a sede dos escoteiros. Vai ser a sede da comunidade. Aqui tem reuniões de associação, aqui tem, às vezes, quando tem atendimento médico, quando os médicos vêm, muitas vezes atendem aqui. E a gente está ampliando, estamos organizando para que esse serviço de reuniões de associação, de reuniões de grupo, de reuniões ambientais, da IFRN, do IDEMA, várias atividades voltadas para o meio ambiente, voltadas para a saúde, para a educação. Várias atividades são realizadas aqui. E a gente vai ter também aqui um espaço para acampamento, para as escolas quiserem fazer acampamento aqui com as crianças. A gente vai ter um acervo cultural aqui, uma exposição permanente aqui com a amostragem da floresta que a gente tem aqui. Aqui a visão é bem legal, até dá para ver a imagem de Santa Rita. Ver tudo bem amplo aqui, a cidade, e próximo ao açude, que é uma riqueza para a gente também. Se Deus quiser, esse açude encher, esse ano, no ano que vem, encher, quer dizer, já é mais um recurso que a gente tem para a gente manter uma ceva aqui de plantas também. A gente já está com material ali para fazer o viver de mudas, já está pronto, e só falta eu ter um tempinho para vir para cá montar o maior pessoal e a gente, o objetivo nosso é esse, trabalhar isso aí. Ok, Roberto. A gente tinha outros assuntos aqui, outras perguntas, a formular você, mas o tempo não permite, já esgotou aqui o nosso tempo, mas fica para outra oportunidade para a gente falar mais sobre o grupo de escoteiros de Santa Cruz. Muito obrigado pela entrevista. Tudo bem, eu lhe agradeço e como a gente está retornando às atividades dos escoteiros, as inscrições estão abertas, as pessoas que tiverem interesse de entrar no movimento escoteiro, nós estamos recebendo crianças de 7 a 14 anos, está certo? Valeu, muito obrigado e eu agradeço pela oportunidade. Obrigado a você, Roberto. Então, esse encontro para adultos que acontecerá amanhã, sábado e domingo em Jaçanã. Então, o pessoal aí de Jaçanã, coronel, é que naquelas proximidades podem participar desse encontro lá em Jaçanã nesse final de semana. Edmilson Silva com assistência técnica de Chagas Costa, o Gavião, ao vivo aqui da futura sede de Campo dos Escoteiros de Santa Cruz para o Primeira Hora. Obrigado. Obrigado.